Olha quem está aqui, pronto para outra emoção de verdade? Tenho certeza que está. Certo, fechamos algumas estradas da costa. Você vai ter que pegar seu carro lá. Não posso te dar ainda o veículo da cena de ação. Você vai entender quando vir. Vai lá conhecer a unidade de dublês em Southmore. E não faça eles ficarem esperando muito, hein? Eles não gostam disso. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Curva à direita. Curva à direita. Curva à direita. Aqui estamos. Vou dar os detalhes finais antes de você ir. Nenhum jato ou salto desta vez Só uma linda pilotagem em alta velocidade pela costa Acho que é tudo o mesmo filme Não sei direito, nem li o roteiro Você vai pilotar... isso O que eu posso dizer? Às vezes o trabalho tem seus benefícios Aqui vamos nós, cena 29 Linda pilotagem Ação! Esse é um carro de corrida com 90 anos de idade Não vai ser moleza pilotá-lo Mas não bata em nada, hein? Chegando agora na estrada costeira Lembre-se, estamos querendo elegância, suavidade e velocidade Então pise fundo Chegando agora na estrada costeira Segue em frente até o farol Então, velocidade de reta Aí vamos nós Isso foi lindo A tomada, eu quero dizer O carro, cenário e todo esse efeito A sua pilotagem até que foi decente também Não vai ser um carro, né? Que vai ser? Isso foi quando você fizer Aí vamos nós Vamos nos ver Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Que bom te ver. A gente está filmando um documentário sobre a cultura automobilística no Reino Unido e preciso de um segundo piloto. Você tem renome, seria ótimo te ter a bordo. É simples. Você pilota, eu conto a história. Vamos nessa! Da Aston Martin a McLaren e Bentley, a Grã-Bretanha conta com mais de um século de excelência automobilística. Sou Rebecca Dawson. Sejam bem-vindos ao Verde Britânico de Corrilhas, um documentário que celebra essa história. O Aston Martin DB5 Vantage era o gran turismo fundamental dos anos 60, combinando a engenharia britânica com o design italiano. Incrível, não é? O Aston Martin DB5 Vantage é o gran turismo fundamental dos anos 60, com carburadores laterais e um comando de válvulas de perfil apurado, capaz de uma velocidade máxima, furiosa, de 162 milhas por hora. Em 1964! As linhas simples da carroceria do Superlegera, assentos reclináveis e tapetes de lã criaram um carro que era tão luxuoso quanto rápido. Esse carro formou a base para a linha DB, com os seguintes carros aprimorando o seu design de diversas maneiras. Mas nenhum nunca alcançaria a perfeição emblemática completa do Vantage. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Por toda a sua beleza e perfeição de engenharia, apenas 65 dessas máquinas belíssimas foram fabricadas. Se você tem uma, você possui parte da história britânica. Em 200 metros, você chegará ao destino. O DB5 seria imortalizado em meio século de cinema. O Aston Martin clássico. Mas em 2016, um novo DB foi revelado, anunciando o despertar do segundo século da Aston Martin. O DB11 é a primeira produção com turbo da Aston Martin. Mas será que é um sucessor digno daquele legado? A resposta curta é sim. É ousado, responsivo e ágil. E talvez com o melhor chassi de GT do mundo. E escuta só isso. Ele é capaz de chegar a 60 milhas por hora em 3,5 segundos. O V12 de 6 cilindros de 5,2 litros do DB11 consegue uma velocidade máxima de mais de 200 milhas por hora. O DB11 não é o carro mais rápido do mundo. Mas também não tenta ser. É sofisticado. Um luxo harmonioso. É um Aston Martin. Os streaks frontais do DB11 canalizam o ar para criar um spoiler virtual, fornecendo pressão aerodinâmica sem comprometer as linhas simples do carro. Brilhante! E pra mim, o mais importante é que o DB11 prova que a Aston Martin está pronta para mais um século de carros belíssimos. E mal posso esperar. Com toda a sua beleza, os Aston Martins são apenas um dos diversos carros feitos no Reino Unido. Vamos ver o que mais temos por aqui. E a sua beleza, os Aston Martins são apenas um dos diversos carros feitos no Reino Unido. E a sua beleza, os Aston Martins são apenas um dos diversos carros feitos no Reino Unido. E a sua beleza, os Aston Martins são apenas um dos diversos carros feitos no Reino Unido. E a sua beleza, os Aston Martins são apenas um dos diversos carros feitos no Reino Unido. Mas ela não está procurando só um piloto. Ela quer um sócio nos negócios. E aí, tem interesse? Incrível! Você não vai se arrepender disso. E vai ajudar a Aisha de verdade. Que bom te ver. Você está preparado? A Aisha vai cuidar dos clientes. Você cuida da pilotagem. Você vai amar a pilotagem. E quem é você? Ah, o piloto. Aquele que o Joe indicou, tá? Então, o plano de negócio era de um serviço especial de táxis no Reino Unido. Sabe, chega rápido onde quiser. Mas com o Horizon aqui, a definição de rápido está mudando. Então, você está contratado. Sua primeira viagem é... Aliás, meu nome é Aisha. Você chegou? Puxa, isso foi rápido. Excelente. Qual é o seu nome mesmo? Ah, deixa pra lá. Eu vou chamar o passageiro pra você. Oi, tudo bem? Uau, estou tão feliz de estar indo para o Horizon, Reino Unido. Eu fui no Horizon, Austrália. Foi fantástico. Já esteve no festival? Não vai te falar muito, né? Tudo bem. Nunca estive no Reino Unido antes. Cheguei ontem à noite, mas eu diria que a principal diferença entre aqui e Austrália é que somos melhores em tudo. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Uau, esse é o festival? É imenso. Retira o que eu disse. Pra variar, acho que vocês britânicos venceram a gente em alguma coisa. Curva à direita. Curva à esquerda. Nossa, quanto tempo levou? Você não fala muito, mas pilota pacas. Valeu, amigão. Te vejo por aí. Curva à direita. Curva à esquerda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL